A CIDADE NO BRASIL Calma, calma Você calma, você calma Você calma Ei, ei, ei Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu estou bem, eu estou bem Graças a Deus Vem, criança Criança Quem fez isso? Não reaque-se Mas não se preocupa, eu estou bem Segundo isso, me calma Eu estou bem E o Davi, como é que o Davi está? Ele e os outros estão vindo, eu vim na frente com alguns soldados Ainda bem Obrigada, Eliane Crianças são seguras Aurite e a Aide ficaram escondidas com elas Que bom, que bom Atenção, não saiam daqui, não saiam É o lugar mais seguro do momento Entenderam? Mantenham as portas trancadas Não, 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 olhem, olhem Mantenham as portas trancadas Eu vou colocar alguns soldados do lado de fora Obrigada Pode entrar Bem, quem você estava? Seu rosto Como é que é o seu rosto? Eu vim Eu vim Vai! Vai ser a mão Vai, filho Já vou, filho Vai, vai Pai! Graças a Deus, filho Vocês estão bem? Pai Graças a Deus Senhoras Tô com me avisos Os outros que estão vindo Vem, 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 vem Vai, filha Vem ver como vocês estão Se escondam e não saiam daqui Se escondam Filho Cuidado, filho Está aqui desgraçado Cuidado, filho Vai! Filho Cuidado, filho Cuidado Vai! Não! Pai! 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 Abateceba Pega pano Implasto Rápido Vem cá, Abateceba Vem cá Vem cá Vem aqui Aperta aqui Forte Forte Pai 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 Calma 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 Silvia Pai Você me perdoou? Calma Você me perdoou? Calma Calma Não fala mais nada Não fala Não fala mais nada Por favor, não fala mais nada Volte logo, amor Olha pra mim Olha pra mim Você não sabe Mas quando a sua mãe morreu, ela me levou junto com ela, minha filha Euistically Pai Oh箱 Não Republicans Pai 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 Meninas Você... Não sei se parece tanto com ela Pai Você... É tão linda, como a sua mãe Pai Pai Por isso ela... Era tão difícil para mim olhar para você, porque você me lembrava tanto dela. Isso sempre me doeu. Pela saudade que eu sinto dela. Pai, não fala mais nada. Não fala mais nada. O senhor vai ficar bem. O senhor vai ficar bem. Pai, não faça isso, Pai. Pai, não cometa o mesmo erro que eu cometi com a Rafa, a sua filha, a Rafa. Pai, cuida dela, Pai. Cuida dela. Ela não tem culpa do que aconteceu com você e a Dalia. Pai. Não, não, não. Pai, Pai! Pai, não! Pai, 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 Pai. Pai! 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 Pai, 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 Pai. Pai, Pai. A CIDADE NO BRASIL